Fala galera, aqui que a gente tá falando de Tiki Pra trazer pra vocês galera Mais um vídeo aqui de Brashfooter 2017 Galera, e esse galera Eu pedi a vocês, se inscrevam no canal, deixem o like Com vocês aí, compartilhem na rede social aí galera Galera, eu tô um pouco Melhorzinho, por isso eu resolvi Já gravar aqui o nosso vídeo O nosso primeiro vídeo aqui da semana galera Primeiro vídeo aqui, eu vou perguntar a vocês Qual time a gente pode fazer aqui uma nova série Aqui, é, eu vou fazer outra série aqui No Brashfooter aqui 2017 Agora eu quero a sugestão de vocês Em qual clube A gente pode começar aqui galera Eu não sei aqui, ó, qual coisa a gente pode começar aqui Ou na série A, ou na série B Ou quem sabe aqui na terceira divisão Eu não vou começar aqui na Quarta divisão não, porque senão vai demorar muito Então a gente subir daqui da quarta divisão Para a primeira, vai ser quatro temporadas E não vai valer a pena galera Eu quero tentar aqui, ó, ou na terceira Ou aqui na segunda, tentar ficar pelo menos Uma temporada em cada um aqui subindo E quem sabe aqui na quarta temporada Para a gente conseguir aí o título da Libertadores Ou quem sabe também de um Mundial Então com a sugestão de vocês aí De clubes, se você também não quiser Que eu jogue aqui no Brasileirão, cara Deixa aí sugestões em outro campeonato E qual clube? O time que tiver mais faltação aí Eu vou começar aqui a série, galera Então deixe aí as suas sugestões aí Eu finalizei lá com o Corinthians Porque a gente fazia muito tempo Que a gente vinha trazendo aquela série ali Então eu resolvi finalizar e começar uma nova Então eu vou começar uma nova aí Para a gente ver se a gente consegue o Mundial do Clube Porque naquela conta lá A gente foi muito mal Não conseguiu nenhum título Em nenhum clube lá A gente começou a parte Foi na terceira divisão Ou foi na segunda divisão Parece que foi com o Juiz Filho Não foi Juiz Filho Não, foi com o Sevilha Atlético Foi, foi com o Sevilha Atlético Lá da Espanha Mas a gente não conseguiu no título A gente se foi transferido E também não conseguiu no título No título lá no Málaga E nem aí no Corinthians Ah, no Corinthians eu acho que provavelmente A gente ia conseguir Mas resolvi finalizar mesmo E fazer outra série, galera Então deixe as suas sugestões aí Qual clube a gente pode começar Esse, ó Deu atualizado aí No jogo aí Tá atualizado Botei em Neymar aqui, ó Tá no parecer germão já Já está tudo certo aí Então vou aqui começar com o parecer germão Só para a gente ver ali Como é que tá Vou botar qualquer nome aqui Só para a gente ver mesmo aí Os jogadores aqui do PSG E teve jogo aqui, ó Pela Libertadores aí Barcelona contra o Corinthians Ele é 2x1 para o Corinthians Eu vou pular aqui E tem ali Libertadores Fase preliminar Segunda fase Deixa eu ver ali O Corinthians já pega ali A equipe do Once e Caldas Mas eu não quero ver isso, hein Eu não quero ver isso Eu quero ver aqui o alenco do parecer germão Deixa eu deixar finalizar primeiramente aqui Fase preliminar ainda Segundo jogo ali Bora ver aqui Será que o Corinthians já vai conseguir passar ali? Eu nem vi se ele ganhou ou não Tem aqui que eu escolhi um nome Ah, para a gente salvar Mano, eu vou salvar esse jogo E não vou Depois eu vou finalizar Porque eu quero aí Sugestão de vocês Isso aqui Essa nova interface agora do jogo Sabia não, hein? Então atualizada aí O jogo tá assim Eu acho que é do PSG Que fica assim mesmo Mas beleza Agora eu quero sugestões aí de vocês Qual clube E aqui, ó Quem está aqui Cadê, ó Nem Mac Aqui na equipe Do parecer germão Aí a gente também Eu acho que o campeonato francês É muito fraco para a gente começar Então eu quero o mesmo Ou quem sabe No Brasileirão ali Ou em outra liga Eu não sei Eu não sei em qual liga A gente poderia começar Então pronto Bora ali fazer uma Esse jogo aqui, ó Contra a equipe do Dijon ali Só para ver aí Como é que tá E a equipe Do Paris Eu vou botar aqui Num 3 atacante 3,5 até ali também Para ver se o Paris E o German consegue ali Vencer para o Dijon Ah, provavelmente vai Conheca Tem um ataque desse aí Então vamos pro jogo ali Contra a equipe deles Eu não vou botar nenhuma vinheta Então eu vou deixar assim mesmo É só um jogo de teste Então bora aqui Vou deixar pesado É, vou deixar pesado Equilibrado pelo meio Então bora ali pro jogo Não, não quero salvar mais mesmo Então eu vou deixar aqui Salva assim, ó Desse jeito Então bora ver aqui o jogo Aqui, ó 0x0 não acha Nossa, 1x0 ali para a equipe do Dijon A gente começou mal, hein Começamos muito Nossa, 2x0 ali para a equipe do Dijon Então a gente começou muito É claro Nossa, o primeiro vídeo aí Da semana Voltando e Já começamos assim Perdendo ali Perdendo ali para o Dijon Ó, nem matar Bom, olha Com o overall 88 ali Depois O overall não é, né Galera É o cansaço dele aqui, ó Dezembro dele 88 Então é um bom jogador aí Que ele não cansa muito rápido Também, ó Que esse Gonçalo Que é dizer aqui É a mesma coisa Então, galera Vou deixar assim, ó Vou botar aqui Pelas laterais Bora ver se a gente melhora E vou botar ataque total Bora botar aqui Deixa eu ver Que é empate Vou fazer uma mudança Vou deixar assim Bora deixar ali Terminar o jogo ali Contra o Dijon Nossa, 3x1 ali Para a equipe do Dijon Será que a gente consegue um empate Nessa reta final De jogo E, ó Não conseguimos ele E a gente volta aqui Gravando Já perdendo ali Para a equipe Do Dijon É isso aí, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Eu só fiz esse vídeo Só para perguntar Qual clube A gente pode começar aí Uma nova série Então deixa aí Sugestões aí Para a gente fazer Então é isso, galera Vou ficando por aqui Pedindo deixar vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilhe E até o próximo vídeo Fui